Vamos com muita fé iniciar nosso terço, Maria Valeme, este terço poderoso que nos concede três pedidos impossíveis. Com muita fé vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faça os seus três pedidos considerados impossíveis. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aflita-se, viu Maria, aflita aos pés da cruz. Aflita-me, veja agora. Valei-me, Mãe de Jesus. Maria, valei-me, Maria, valei-me, Maria, valei-me, Maria, valei-me, Maria, valei-me. Aflita-se, viu, Maria. Aflita aos pés da cruz. Aflita-me, veja agora. Valei-me, Mãe de Jesus. Maria, valei-me. 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 Aflita-se, viu, Maria. Aflita aos pés da cruz. Aflita-me, veja agora. Valei-me, Mãe de Jesus. Maria, valei-me. 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 Aflita-se, viu, Maria. Aflita aos pés da cruz. Aflita-me, veja agora. Valei-me, Mãe de Jesus. Maria, valei-me. 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 Aflita-se, viu, Maria, aflita aos pés da cruz Aflita-me, veja agora, valei-me, Mãe de Jesus Maria, valei-me, Maria, valei-me Maria, valei-me, Maria, valei-me Maria, valei-me, Maria, valei-me Maria, valei-me, Maria, valei-me Maria, valei-me, Maria, valei-me, muito obrigada, Nossa Senhora Porque meus pedidos já foram atendidos Conforme a vontade de Deus e a Vossa poderosa intercessão Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, decredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós Volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Pogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Reze o texto de Maria Valeme por 30 dias sem interrupção De preferência, comece a rezar no dia 13 E termine no dia 13 do mês seguinte O Pai, do Filho, do Espírito Santo É um dia 13 do mês É um dia 13 do mês É um dia 13 do mês